O projeto Cultura na Praça Quiara, em Itabaiana, neste mês de setembro, trouxe através da Secretaria de Estado da Cultura, o Grupo de Teatro Raízes. Na apresentação, os atores aracajuanos falaram da história do pequeno grande índio Serigi, foi uma viagem na história de Sergipe. Outros olhavam no horizonte, quando de repente apareceu um enorme bicho-peno, todos se assustaram, menos Serigi. Serigi correu para cima do bicho com uma lança e lutou com ele bravamente, até que o Fernando foi embora, soltando o fogo e o impando como um vento bravo. Quando os guerreiros da Alpeia voltaram, e viram o que o Serigi tinha feito, ele ganhou um toalá de bravura e um toalá de cacique. Participaram também do evento a equipe de motocross itabaianense Top Racing, que além de trazerem suas motos para a Praça Quiara, ainda prestaram uma homenagem ao empresário Edson Passos, que também homenageou a equipe. Tudo que é bom para o Estado e para o nosso Sergipe é sempre disposto a ajudar. E para nós é uma honra fazer parte do projeto cultural aqui, é realmente uma honra poder mostrar a outras pessoas o esporte. que às vezes não é tão conhecido. Às vezes tem talentos por aí que muita gente não sabe, então a gente montou uma equipe, se organizou, é uma forma de profissionalizar o negócio e mostrar que é um esporte sério. Eles não podem acabar com o interesse do governo português. Eu sou um homem de armas, eu fui treinado para a luta, fui treinado para a conquista. Eu sou um conquistador! Agora vem enquanto espectador. Sena, o que você está achando agora de cadeira do lado de cá? Você está acostumado do outro lado? É sempre uma satisfação poder participar dos eventos culturais de nossa terra. De parabéns mais uma vez ao pessoal de Itabaiana que faz esse projeto todo dia 14. E como espectador é muito bacana de poder vir a essa praça, tanto pela questão artística que se apresenta, quanto pela questão que fica ao seu entorno. Eu como espectador fico muito feliz de poder sair de Aracaju, especificamente para vir hoje, curtir a noite de Itabaiana, que hoje é uma das cidades que mais tem atividade cultural do nosso estado. O ator Luan, do grupo de teatro Raízes, citou sobre a importância de um evento dessa natureza. E a história do nosso querido estado de Sergipe, o índio Serigi, foi contada aqui em palco no Projeto Cultural. O Luan está aqui com a gente. O que representa para você fazer o papel desse índio? Olha, fazer o papel do índio Serigi, defender a história do estado de Sergipe, para mim é uma imensa alegria. É uma responsabilidade muito grande esse personagem. E trazer o índio Serigi para uma praça pública, para um projeto grande como esse, a responsabilidade parece que dobra. Porque a gente defender a nossa cultura, defender o nosso estado, hoje em dia está muito difícil. Porque vem muitas influências de lá de fora e o estado parece que fica esquecido. Então, defender da vida esse personagem do índio Serigi aqui na cidade de Itabaiana, que sirva de exemplo para outras cidades, é muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto